Olá, assinante do Boi de News. Está começando agora a coluna Giro Business. Durante essa semana, debateremos duas indústrias que trabalham integradas. Trata-se da indústria de metalurgia e da indústria de transformação. Para que você tenha uma ideia da representatividade desse setor, de forma isolada, a indústria metalúrgica nacional emprega mais de 2,4 milhões de trabalhadores. Para fazer estes temas, está conosco o presidente da Metal Free Solutions, Luiz Eduardo Caio. Metal Free Solutions é hoje uma multinacional de origem brasileira que está presente com fábrica em quatro países que são Rússia, Turquia, México e Brasil, além de um escritório de distribuição e vendas nos Estados Unidos. Isso ilustre e representa o que é a Metal Free Solutions e Luiz Eduardo Caio, seu presidente. Prazer tê-lo aqui na coluna Giro Business, Caio. Obrigado pelo convite, pelo prestígio. Espero que contribua com a discussão sobre essas duas indústrias que estão sob enormes desafios de competição ou de competitividade aqui no Brasil, no cenário internacional. Caio, a gente não pode falar da economia sem mencionar a indústria de transformação, manufatureira. Isso porque esta indústria de forma isolada representa algo em torno de 14% do produto interno bruto. O Brasil, no ano passado, teve um crescimento tímido da ordem de 0,9%, muito por conta da retração da indústria manufatureira, da indústria de transformação, que foi de 2,5%. Caio, o que podemos atribuir tamanha redução e quais são as perspectivas da indústria de transformação para este ano de 2013? A indústria brasileira, a respeito da sua tradição, vive um momento de grandes desafios. A competição internacional. O Brasil é um país de mercado interno poderoso, que gera... Todo mundo fica atento às oportunidades de mercado aqui. E do nosso lado, a indústria brasileira, de certa maneira, como o Brasil como um todo, teve muitos anos de prosperidade em que a tônica era fazer mais com mais. Mercados crescentes, renda crescente, população crescente. O momento que nós estamos vivendo hoje é um pouco diferente. Nós temos que fazer mais com menos. Então, buscar eficiência na cadeia como um todo. As cadeias produtivas, as cadeias de distribuição e assim por diante. E é aí que a gente se depara com as debilidades da cadeia do Brasil como um todo. Agora, Caio, para este 2013, o PIB, no primeiro trimestre, apontou um crescimento da ordem de 1% e a indústria de transformação vem acompanhando esse ritmo. A perspectiva é boa? Acho que é um pouco mais do mesmo que vivemos em 2012, do ponto de vista da indústria manufatureira, que é o que nós estamos falando. Quer dizer, o desafio de competitividade permanece. As indústrias têm que buscar investimentos para fazer mais com menos. automação, pesquisa em desenvolvimento, inovação, treinamento da sua força de trabalho. Quer dizer, é um momento de grandes desafios para a indústria brasileira face à atratividade do mercado nacional e à competição estrangeira que está aí querendo tomar vantagem disso. Caio, gostaria de passar aos assinantes do Band News a atual situação no que diz respeito à competitividade da indústria manufatureira hoje. Como ela se encontra? Quando comparado, lógico, ao mercado estrangeiro? A indústria brasileira de manufatura, a despeito de estar falando de manufatura, ela tem que buscar valor em toda a cadeia. Desde a pesquisa de desenvolvimento, entendimento da necessidade de clientes, passando pela manufatura propriamente dígita, logística, distribuição, assistência técnica. Quer dizer, é uma cadeia complexa em que a gente se insere dentro do Brasil como país e passando pelos mesmos desafios, as dificuldades que temos do ponto de vista de logística, de treinamento da mão de obra e coisas que um país como o Brasil leva dezenas de anos para desenvolver. Aqui a gente tem a tendência de querer ter o resultado rápido amanhã e depois e a vida não é assim, infelizmente. Caio, realmente uma situação que vem se dando não só para a indústria manufatureira, mas para as mais diversas indústrias que constituem a economia nacional, diminuindo sim a sua competitividade por esta falta de planejamento que você acaba de mencionar. Conosco, Luiz Eduardo Moreira Caio, presidente da Metalfrio. O tema da semana, indústria manufatureira, a indústria metalúrgica e a indústria de transformação.